Ai, nossa, hoje é um grande dia, um dia muito especial, hoje tem apresentação na escola, eu queria muito que minha mãe fosse, será que ela vai? Vai ser muito, muito legal! Ai, eu vou lá embaixo ver se ela tá aqui, vou lá embaixo, vai ser muito legal! Mamãe, mamãe! 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 Que foi, Taru? Bom dia, Taru, não me atrapalhe, eu tô aqui no telefone! Mas, mamãe, hoje é um dia muito especial, eu quero muito falar com você! Espera, Taru, espera um pouco! Oi, amigas, então, é hoje sim que nós vamos nos encontrar lá no shopping, é? Sim, nós vamos comprar muitas roupas, porque a gente vai ter uma comemoração amanhã à noite, né? Mamãe! É isso aí! Mamãe, fala comigo! Tá bom, tá combinado então! Mamãe, fala comigo! Tá, pera, Taru, tô conversando aqui! Amigo, por favor! Tá, pera, tá, amigas, daqui a pouquinho eu te ligo, tá? E eu já vou me arrumar pra gente sair! Tchau, a gente se encontra no mesmo local! Tchau, tchau! Mamãe! É o quê, Taru? Você tá me atrapalhando! Olha aqui, mamãe, hoje é um dia muito legal, hoje vai ter apresentação na escola! Mas hoje, hoje eu tenho um compromisso com as minhas amigas! Não, mamãe, mas os pais de todas as crianças, menos você, eu queria muito que você fosse, vai ser muito legal! Ah, vai me desculpar, Taru, mas hoje eu já marquei com as minhas amigas, nós vamos no shopping, e depois amanhã eu tenho uma festa pra ir, avisa lá que hoje não dá pra mim não! Tchau, vai lá! Mas, mas aí vai todas as crianças, todas as crianças com mamãe, menos eu! Eu vou ficar sozinha na escola! Ah, eu não sei por que que seu pai foi viajar! Taru, hoje eu não posso, eu já marquei já com a galera, com as minhas amigas, tá? Tchau! Mas, o papai, o papai, ele já nunca vai pra escola ficar comigo, e agora você também! Poxa vida, mamãe! 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 Oi, Taru! Tá me atrapalhando de novo! Ai, gente, ela não liga pra mim, ela não tá nem aí, já tá de noite já, e ela não conseguiu convencer a mamãe de ir na apresentação, eu vou ter que ir sozinha de noite, andar na rua pra ir na apresentação, e ela não quer ir comigo, ai, mas tá bom, ai, eu sou a criança mais triste da escola, nossa, a mamãe nunca me enxerga, ela não tá nem aí pra mim, um dia eu vou conseguir, mas enquanto isso, eu vou fazer o possível! Ela não quer me enxergar, então ela vai ter que me enxergar de qualquer jeito! Eu vou virar a criança mais rebelde, já que ela, ela não quer me dar atenção, eu vou ser a criança mais rebelde do Brookhaven, e ela vai ver comigo! Hã? Eu vou colocar minhas roupas novas, que eu comprei, e aí ela vai ver! Eu não vou ligar nem pra ela, mas tudo que ela falar, eu vou ignorar! Ei, filha! Filha, ué? Ué, filhotinhos, estranho, Taru não quis falar comigo, achei muito estranho essa atitude dela, ah, mas deixa pra lá, vou sair com as minhas amigas, tchau! Ah, eu vou lá fazer minhas compras, porque até que enfim, Taru parou de me incomodar! Pronto, agora eu vou colocar a minha roupa, e aí ela vai ver, quando ela voltar, eu vou ser uma criança totalmente diferente! Já que ela não quis ir na apresentação comigo, então ela vai ver comigo, eu vou ser a criança mais rebelde, e eu vou ignorar ela, eu vou tentar falar... Ela vai tentar falar... Eu vou ignorar ela, ela vai tentar falar comigo, eu não vou falar com ela, pra ela ver como que é, na pele, ser ignorada! Vou ler embaixo agora, minha mãe não gosta de mim mesmo, ela fala que gosta de mim, mas ela só fica falando com as amigas dela, só fica falando com as amigas dela! Taru, 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 minha filha, você não sabe o que aconteceu, eu bati com o carro, Taru, Taru, me escuta! Eu bati com o carro, e você sabe minhas amigas? Ninguém quis me ajudar, Taru! Taru, me escuta, o que está acontecendo? Você não está me prestando atenção em mim? Taru, fala com a sua mãe, Taru, fala comigo! Ai, meu Deus, eu que achava que minhas amigas eram minhas amigas, elas todas fugiram, não quis nem me dar um socorro, agora minha filha também não quer falar comigo, ai, como é ruim ser ignorada! Ai, eu vou subir pro meu quarto, poxa vida! Taru, Taru! Minha filha, Taru, minha filha, por que você não está escutando mamãe? Eu cheguei aqui desesperada, falando as coisas com você, você nem me deu atenção, minha filha! Ai, mamãe, eu te escutei sim, só que eu estava querendo fazer igual você faz comigo todos os dias, você me ignora, não fala comigo, não está nem aí pra mim, só fica no telefone falando com suas amigas, só sai sozinha, não me leva mais pra passear! E aí eu fico triste, hoje, hoje não, né? Ontem eu perdi uma apresentação que ia ser muito legal, mas aí eu não fui, só eu que não fui, todas as crianças foram, menos eu! Ai, minha filha, me desculpa, minha filha, agora eu sei como você está se sentindo, eu precisei das minhas amigas e nenhuma delas veio me socorrer, ai, agora eu sei como você se sente, você me desculpa? Eu te desculpo, mamãe, mas o papai, ele quase não fica em casa e eu fico sozinha, você sai e eu fico sozinha em casa, nenhuma criança tem que ficar sozinha e você faz isso todos os dias! Não fica triste, minha filha, eu vou mudar, eu vou ser a melhor mãe do mundo agora, tá bom? Você promete, mamãe, você me promete! Prometo, vou em todas as suas apresentações, vou levar você no shopping, vou fazer tudo por você, tá bom, minha filha? Galerinha, galerinha, vocês viram? Ela me pediu desculpa, ai, será que ela vai mudar? Será que ela vai mudar? Eu só acredito vendo, ela sempre fala que vai fazer tudo pra mim, não faz, será que ela vai mudar? Ai, eu vou dormir, eu tava doida e querendo tirar aquela roupa, aquela roupa nem combinava comigo, e vocês, crianças, o que vocês acham? Ela vai mudar ou não? Então, coloca aí nos comentários, enquanto isso, eu vou dormir, que vai que aconteça um milagre, eu vou dormir, tchau, galerinha, boa noite! Bom dia, Taruzinha, minha filha linda! Mamãe, mamãe, o que foi, mamãe? Vamos passear, vamos! Passear aonde? Vamos pro shopping, minha filha, vamos! Mas, mamãe, você vai me levar pra passear? Ah, sim, a mamãe não prometeu pra você que eu vou ser uma boa mãe, vou fazer tudo pra você? Êêêê! Galerinha, eu falei, eu falei que ela não ia mudar, mas ela mudou, galerinha! Coloca o coraçãozinho no comentário! Mamãe, vamos então no shopping, mamãe, vamos no shopping, mamãe! Vamos, Taruzinha! Você vai ser daqui pra frente, você é minha filha e minha melhor amiga! Aêêê! Galerinha, você escutou? Vamos, mamãe, eu tô muito ansiosa, eu quero muito ir no shopping! Taru, Taru, a gente é de carro, mas como o meu carro quebrou, o que você acha da gente de bicicleta? Vai ser melhor ainda, vai ser melhor ainda! Faz muito tempo que a gente não anda de bicicleta, mamãe! Vai ser muito legal! Mamãe, você bateu com o carro, mamãe? Eu bati com o carro e, olha, as minhas amigas não me deram nem atenção, foram embora só porque eu bati com o carro! Mas a mamãe... Eu tive que vir embora a pé ontem, sabia? Mas agora você tem eu pra passear, né? É, agora você vai ser minha melhor amiga e nós vamos de bicicleta! Aêêê! Pega a sua bicicleta lá, que eu vou pegar a minha! Beleza! Vamos, vamos, Taru! Vamos, mamãe, vamos, mamãe! Vai ser muito legal! Mas, mamãe, antes disso... Oi, Taru! Antes disso, eu queria chamar um amigo meu, mamãe! Ele é muito legal! Você deixa ele ir com a gente! Deixa! Claro que eu deixo, Taruzinha! Chama ele, chama! Vem, likeinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clica ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho! Viu, galerinha? A Aninha falou! Então vocês têm que deixar o like, né? Mamãe, mamãe! Oi, minha filha! Oi! Eu acho que eu não quero mais ir no shopping! Eu tô vendo que tem um sorvete muito bom ali! Eu queria muito comer o sorvete! Você deixa, deixa! Claro que eu deixo! Eu também quero um sorvete! Vem, filha! Vamos tomar! Pode escolher o sabor que você preferir, tá bom? Ai, eu gosto desse aqui demais! Ele é muito gostoso! Mamãe, mamãe! Agora a gente pode ir no parquinho! Vai ser muito legal! Pode, pode! Por favor, fala que sim! Sim, vamos, vamos! Vamos correndo lá no parquinho, vamos! Vamos! Integra! Esse foi o vídeo! Espero que você tenha gostado desse vídeo! E já deixe o seu... Like! Um beijinho! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Até a próxima!